Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas e nesta edição a gente destaca as dificuldades quando o assunto é pesquisa no Brasil. Se dela depende a redução da importação de tanta tecnologia, por que muito do que é pesquisado não sai do papel? Por que conseguir uma patente é tão demorado? Ano novo, problema antigo. Crise na gestão das águas, um bem tão precioso e tão abundante no Brasil, começa a dar sinais de que pode faltar se não houver uma mudança de comportamento. E tem muito mais, não saia daí! O Brasil hoje importa grande parte da tecnologia utilizada e não é por falta de talentos para desenvolver produtos aqui mesmo. Existem laboratórios e até recursos, mas o baixo número de patentes não condiz com estes investimentos. Afinal, por que é tão difícil levar para o mercado uma técnica, uma tecnologia ou um produto derivado de anos de pesquisa? Confira. Onde há fumaça, há fogo. Nem sempre essa expressão popular faz sentido. Mas foi justamente pensando nisso que este professor e engenheiro mecânico desenvolveu um sistema de monitoramento de fumaça e fogo em locais abertos, principalmente para áreas de preservação ambiental. Câmeras como esta foram instaladas na mata e de dentro do laboratório o cientista acompanha se há fumaça ou não. Os pontos vermelhos indicam a presença de perigo e aí os bombeiros são acionados antes mesmo que algo pior possa acontecer. Ao final do processo, espera-se que a gente tenha disponível na internet, no site da CEMIG, via site da CEMIG, as imagens dessas câmeras de maneira que qualquer cidadão possa monitorar o que está acontecendo ao longo das linhas de transmissão de energia elétrica, identificar eventuais focos de fogo ou fumaça e acionar os canais competentes para que esses focos sejam combatidos tão rapidamente quanto possível. Este é realmente um projeto que pode ajudar o meio ambiente, especialmente em épocas de seca. E ao contrário de muitos, este deve sair do laboratório direto para o mercado. A pesquisa foi bancada pela CEMIG em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a Companhia Energética de Minas deve explorar o sistema. O professor acredita que muitos estudos não saem da teoria por conta da burocracia e de outros detalhes. As pessoas que desenvolvem a inovação não devem ser responsáveis por inserir essa inovação no mercado. A capacidade de desenvolver tecnologia geralmente não está na mesma pessoa que tem a capacidade de vender a tecnologia. Então, essa sinergia entre o processo de desenvolvimento, administração e venda deixa muito a desejar atualmente no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2,6% de todos os artigos científicos publicados no mundo são brasileiros. Se levarmos em conta apenas a América Latina, esse número chega a 60%. Os dados revelam que o Brasil pesquisa e muito. Um levantamento divulgado recentemente pela revista Exame, baseado no ranking elaborado pela ONG Batele, mostra que o país ocupa hoje a 36ª posição em termos de pesquisas. Investe quase 60 bilhões de reais por ano. Mas então por que nem tudo sai do papel? As respostas são várias, mas o diretor do Instituto em Minas Gerais acredita que a principal é o desinteresse pela busca de uma patente. Mas uma questão cultural. Os brasileiros não estão acostumados a isso. Você não tem uma iniciativa privada que está cobrando o retorno do investimento financeiro. Você tem, por exemplo, investimentos no PIB, nos países desenvolvidos, em ciência, desenvolvimento de ciência e tecnologia, por volta de 4% do PIB, 5%. Nós estamos em menos de 2%. Então você vê que a iniciativa privada ainda investe pouco nesse desenvolvimento de tecnologia. E como a iniciativa privada não investe, ela não quer, não tem esse retorno, não quer esse retorno financeiro. Está muito concentrado nas universidades. O caminho não é tão difícil. Basta procurar um Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O único que tem autorização para ceder patentes no Brasil e dar entrada no pedido. O custo é baixo, a taxa de apenas 70 reais. Um processo que pode ser um pouco demorado. Afinal, o produto em questão vai ser minuciosamente analisado. E isso pode levar anos. Em 2013, em todo o Brasil, foram 34 mil pedidos. Por outro lado, este gráfico, que mostra a variação entre 2005 e 2014, aponta que a maioria dos pedidos de patentes veio de estrangeiros. São os detentores de tecnologia fora que querem colocar os seus produtos no mercado brasileiro e fazem essa proteção. Então, se você é um pesquisador profissional, ou mesmo banca ser um cientista nas horas de folga, não deixe seu produto de fora do mercado. Quem sabe ele pode contribuir para a melhoria da sociedade. A importância fundamental é você ter a sua reserva de mercado. Uma patente de invenção, ela tem uma validade de 20 anos a partir da data do seu depósito. Então, durante todo esse período, se a patente for concedida, você tem o monopólio dessa fatia de mercado, que o pedido de patente, transformando em patente, vai conceder ao inventor, ao detentor dessa tecnologia. Para explicar esse processo de pesquisa e quais os caminhos precisam ser observados para que o Brasil passe a valorizar e consumir o que é produzido nos nossos laboratórios, eu converso agora com o Alexandre Martins Barros, que é engenheiro metalurgista e diretor do Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Superfícies. Alexandre, prazer tê-lo aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que o Brasil importa muita tecnologia. Por que isso? Nós temos boas cabeças, jovens pensantes aqui, mas por que a gente ainda não importa tanta tecnologia? É um conjunto de fatores, mas um dos principais é que o Brasil não estimula o empreendedor tecnológico no Brasil. E quando eu falo de empreendedor, é aquele pequeno empreendedor. Fora do Brasil, em economias maduras, existe todo um meio ambiente que estimula aqueles alunos da universidade que têm suas ideias de desenvolvimento de produtos tecnológicos e essas economias estimulam esse empreendedor a abrir suas empresas e a lançar esses produtos no mercado. A gente estava conversando anteriormente que, além da gente importar tecnologia, os outros países mais desenvolvidos importam os nossos jovens, né? Por que? Falta mercado aqui pra eles? Ou lá é mais interessante mesmo? Por que é assim essa situação? Olha, o Brasil precisa ir pra cultura do risco. A pessoa precisa arriscar. E o Brasil, ele é o 15º país que mais produz ciência no mundo. Mas ele está em número 64 em empreendedorismo. Então, como que um país que produz tanta ciência não consegue transferir essa ciência pra desenvolvimento de produtos? Pra lançar esses produtos no mercado e abrir empresas tecnológicas e gerar renda? Nós temos alguns exemplos que o gerente de projetos da Microsoft, que desenvolveu, que foi o líder do time que desenvolveu o NETIC pra Microsoft, era um brasileiro. O sócio do Zuckerberg, no Facebook, o primeiro sócio dele, era um brasileiro. Então, o que a gente tem visto é que muitos brasileiros que são empreendedores, eles estão saindo do Brasil e estão empreendendo fora daqui. E o Brasil não é estereótipo. O Brasil realmente exporta cérebros. O Nicoleles encontrou o ambiente pra inovar, pra poder desenvolver a sua ciência fora do Brasil. Pois é, a gente tem muita produção de pesquisa dentro das universidades. Mas está faltando o que você fala desse ambiente, é esse elo entre a indústria, a indústria ver o potencial disso, utilizar esse potencial, talvez até investir nisso. E essa universidade também fazer essa parceria. Os governos já estão preocupados com isso. Como é que é essa situação hoje pro Brasil crescer nessa produção de tecnologia? O papel da universidade é formação de mão de obra e ciência básica. Isso é um papel extremamente importante da universidade para a sociedade. E a universidade brasileira é muito boa em formação de mão de obra e ciência básica. A universidade brasileira está entre as melhores do mundo em cumprir o papel dela. Na Alemanha, a sociedade alemã criou um elo de ligação entre a universidade e a indústria, que são os institutos Fraunhofer. No Brasil, o Senai resolveu assumir esse papel. O Senai está investindo aproximadamente um e meio bilhão de reais, desculpa, um bilhão de reais, na construção de 27 institutos de inovação. São institutos que são específicos em áreas de conhecimento. Por exemplo, eu sou o diretor do Instituto de Engenharia de Superfícies, que fica aqui em Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, ainda vão ter um Instituto de Metalurgia e Ligas Especiais, um Instituto de Tecnologias Minerais e no Sul de Minas, um Instituto de Inovação de Extra Alta Potência. Esses institutos, eles, na sua área de conhecimento, eles vão ajudar jovens empreendedores que queiram abrir a sua empresa e as grandes empresas a desenvolver tecnologia. Só que esses institutos, eles são focados em desenvolvimento de produtos e ganho de escala. Pois é, isso é uma coisa muito interessante para esse mercado, mas também tem que desenvolver essa cultura no meio universitário para esses jovens entenderem que é importante eles empreenderem, porque a gente estava falando anteriormente, às vezes se produz muita pesquisa na universidade, mas não se sabe se elas são viáveis para a indústria, né? Porque aí pode ficar muito caro, às vezes. Então, tem que haver essa conversa, né? Tem que ter esse elo mesmo, que é o que acontece na Alemanha, por exemplo. A universidade brasileira, ela tem mudado muito. Nós vemos aqui na UFMG que já existem vários movimentos que estimulam o empreendedorismo. Isso não está mudando na velocidade que nós gostaríamos. Nós vemos que o Brasil está mudando, não na velocidade que a sociedade gostaria, mas existem muitos núcleos de empreendedorismo dentro da universidade. A universidade já está começando a conversar muito com a indústria. Nós temos centros de excelência, como, por exemplo, no ITA, o CCM, que é um centro voltado à manufatura. É um laboratório que conversa muito com a indústria. Tem muitos projetos industriais. A UFMG tem a sua incubadora. A UFMG já está indo para o lado do empreendedorismo. E o Senai, que tem 70 anos de tradição em educação técnica e tecnológica. E o Senai, ele é da indústria. O Senai, ele pertence à indústria. Então, o Senai tem um canal de comunicação para ir conversar com a indústria, entender os problemas tecnológicos da indústria. E, como esses institutos que o Senai está colocando, muitos empregados desse instituto são mestres e doutores, eles conseguem traduzir esse problema industrial que a indústria nos traz e ir buscar dentro da universidade as pessoas que podem nos auxiliar a ajudar a indústria em ganho de produtividade e desenvolvimento de produtos tecnológicos. Porque muita gente deve estar nos ouvindo e pensando assim, gente, o Brasil, a gente ouve falar, né? O Brasil manda para fora muita riqueza, muitos minerais, que são utilizados na produção da tecnologia. Se a gente manda para lá, barato, a gente importa isso já o produto pronto e caro. Então, se a gente consegue esse empreendedorismo aproveitando os nossos recursos, ficaria tudo muito mais barato? O que falta, Alexandre, para a gente encerrar nosso bate-papo, porque é muito gostoso, mas o tempo está acabando. O que falta? Esse empreendedorismo é investir mais nisso mesmo, para que isso não fique tão a longo prazo? Investimentos tem muitos. O que precisa mesmo é a cultura do risco. Uma tecnologia, quando ela é lançada, existe muita dúvida se o mercado vai absorver essa tecnologia. A tecnologia de um tablet, ele já existia desde o início da década de 80. As primeiras tentativas de lançamento de tablet, o mercado não aceitou. Então, a indústria realmente se sente temerosa em lançar um produto tecnológico no mercado, porque ela não sabe se o próprio consumidor vai aceitar isso. Então, cultura de risco ajuda no desenvolvimento de protótipos de alta tecnologia. É isso que está crescendo no Brasil e isso que vai mudar isso aí na nossa sociedade. Ok, Alexandre. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Volte mais vezes. Tá bom. Obrigado. Gente, não saia daí. No próximo bloco, vamos falar sobre gestão das águas. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. A agronomia. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Em 2014, a região sudeste, que concentra grande parte da população economicamente ativa do país, sentiu de perto o risco de um desabastecimento. A falta de água nas grandes represas apontou um problema grave. A falta de uma gestão mais comprometida com os recursos hídricos. O que deve mudar para 2015? Qual o papel dos profissionais na gestão das águas e no manejo sustentável dos empreendimentos? Um dos bens mais preciosos para a vida humana, a água está em falta. Pelo menos foi assim ao longo de 2014. A seca castigou principalmente a região sudeste. Por outro lado, alguns especialistas afirmam, não falta água. O que falta é planejamento e uma boa administração desse recurso natural. Existiu uma escassez momentânea e que tende a se repetir mais assiduamente se não for feita uma correta gestão do recurso. Se ele deixar de ser desperdiçado, ele deixar de ser poluído, com certeza nós vamos ter condição de gerenciar essa água para atender as demandas também naquele local. Célia ainda explica o que está na lei. A prioridade para o consumo é o abastecimento humano e de animais. Mas para que todos tenham água em quantidade e qualidade, principalmente em períodos críticos como este, ela precisa ser bem administrada. Nós temos uma política de recursos hídricos que prevê que a gestão das águas ela deveria ser realizada pelos comitês de bacia e pelas agências, agências tanto nacionais como agências estaduais de bacia, que são representantes dos governos aí. Mas infelizmente a política pública, embora ela esteja em vigor desde 97, 99, a federal e a estadual, ela vem sendo implementada a passos lentos. Então tem diversos mecanismos dela que ainda não estão implementados. Por exemplo, o sistema de informação ainda não está implementado. Então nós não temos hoje informações públicas e coerentes de tudo que está acontecendo nos mananciais. A gente só fica sabendo que a água vai acabar na hora que ela já está acabando. A diretora do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, lembra que o problema da escassez já dava sinais entre 2012 e 2013. Agora as atitudes tomadas devem fazer efeito a médio e a longo prazo. Ela explica que atualmente Minas tem 25 planos de recursos hídricos. E por parte do IGAM, a intervenção para 2015 é o Plano de Segurança Hídrica. O objetivo desse Plano de Segurança Hídrica é avaliar quais são as áreas mais sensíveis do Estado a períodos de seca como esse, seja por condições naturais, seja por condições antrópicas, ou seja, intervenções do homem, seja também por demanda excessiva de água. Entidades não governamentais também têm feito diferença quando o assunto é preservação das águas. Marcos Vinícius é o coordenador do projeto Manoelzão. Ele é enfático ao dizer que Minas não está tão em desvantagem como São Paulo, mas que o Estado pode enfrentar crise no abastecimento. Uma baixa chuva, ou quantidade de chuva, de pluviometria, e alinha isso à questão de uma baixa permeabilidade do solo, evidentemente que a vazão ao longo do tempo, ao longo do ano, ela vai diminuindo e isso evidentemente em algum momento vai gerar um estresse que pode chegar a uma crise. Para ele, a falta de uma boa gestão também é um fator comprometedor para a crise. Não adianta simplesmente fazer políticas que contemplem o clientelismo e não viabilizem a realidade ambiental. Então há que se entender que realidade ambiental é o que está dado. Não adianta querer dar o famoso jeitinho, porque isso vai, em algum momento, prejudicar a todos. Se por um lado falta gestão, por outro é preciso pensar na importância do trabalho dos profissionais da área tecnológica. Engenheiros civis, agrônomos e geógrafos, por exemplo, podem fazer toda a diferença no processo de planejamento para a conservação da água. A irrigação tem um dado que aproximadamente 50% das irrigações que ocorrem no Brasil, elas não têm assessoria técnica. E é claro que uma irrigação com assessoria técnica, ela vai usar água de maneira muito mais eficiente, ou seja, vai usar uma quantidade de água que ela necessária e vai produzir mais. Então o profissional do sistema CREA, do sistema CONFEA CREA, ele é absolutamente importante nesse processo. na gestão adequada do uso do solo, também nos ambientes urbanos, discussão de drenagem urbana, de soluções mais inovadoras para drenagem urbana, tanto na seca quanto na cheia. Todas as unidades de atendimento do CREA Minas estarão fechadas de 26 de dezembro de 2014 a 14 de janeiro de 2015, devido às férias coletivas. Somente o atendimento na sede do Conselho em Belo Horizonte estará funcionando em regime de plantão no horário das 8h30 da manhã às 5h da tarde, com atendimento presencial para casos emergenciais e justificados relacionados a registro e acervo técnico. Para que seja confirmado o caráter de urgência, todas as demandas passam por análise prévia. No dia 15 de janeiro, o atendimento volta ao normal nas unidades do Conselho a partir da 1h da tarde, não havendo atendimento na parte da manhã nem em regime de plantão. No posto Minas Casa, por ter horário diferenciado de funcionamento, o retorno será a partir das 4h da tarde. Para mais informações, consulte o site www.creia-mg.org.br. Você já ouviu falar de engenharia assistiva? O grande número de deficientes fez crescer a demanda por equipamentos que proporcionem inclusão. E neste cenário, o papel da engenharia é fundamental. Você vai conhecer agora um pouco do que já é desenvolvido em termos de engenharia assistiva aqui no Estado e a importância desta pesquisa. Brisa sofreu um acidente e hoje depende de um carro adaptado para se locomover melhor. No volante, um pomo giratório e ao lado, uma alavanca que aciona o acelerador e o freio. Detalhes que permitiram ao artista poder dirigir de uma forma diferente, mas com independência e segurança. Esse carro, ele representa a minha independência, a minha mobilidade, né? Acho que com ele eu economizo tempo e posso chegar a lugares assim de uma maneira muito mais rápida e fácil. E não é só no carro que a tecnologia trouxe mais mobilidade. As muletas que ela usa, conhecidas como canadenses, dão mais sustentabilidade e força ao corpo na hora de caminhar. As botas, chamadas órteses, também dão mais rigidez aos pés. Tudo isso são equipamentos que os engenheiros e profissionais da saúde conhecem como tecnologia assistiva. É um conjunto de técnicas, serviços e equipamentos que ajudam as pessoas com deficiência a melhorar a qualidade de vida ou a diminuir as desvantagens que elas têm por causa dessas deficiências. Assim como as botas de brisa, outras órteses são pesquisadas e desenvolvidas no laboratório deste engenheiro. Estas imagens mostram uma órtese de mão que ajuda o paciente a ter de volta os movimentos que havia perdido. Prótese, você substitui um membro que você perdeu. Então, se você perdeu parte do braço, você coloca uma prótese. Agora, se você tem o seu braço, sua perna e você precisa de ajuda para ele você usa uma órtese. E aí existem diferentes tipos de órtese. Uma órtese fixa, sem nenhum movimento e depois você tem uma órtese ativa que te dá o movimento, que faz o movimento. Nesta entidade onde vivem 87 crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência produtos da tecnologia assistiva são mais que importantes são indispensáveis. As cadeiras de rodas, por exemplo, são adaptadas de acordo com as necessidades de cada paciente. Elas podem ser inclinadas ou deitadas. Um simples copo adaptado com duas alças é considerado item da tecnologia assistiva. Já outros produtos são importantes para o paciente quanto para os profissionais da saúde conforme explica esta terapeuta ocupacional. Esse aqui é o lifting, é um equipamento de tecnologia assistiva. Ele é usado de forma que a gente coloque aqui as assistidas que são mais obesas para que elas saiam do leito e venham para o banho com mais segurança tanto para elas quanto para as cuidadoras que são quem dão o banho. Então esse equipamento se encaixa na banheira. Ele tem essa alavanca que a gente suspende o paciente para colocá-lo na banheira. A banheira também é revestida de um EVA especial para evitar o atrito com mármore, fratura, cortes nas quinas que também é uma tecnologia assistiva. Dados do Censo de 2010 do IBGE revelam que 651.262 pessoas são deficientes visuais no Brasil, 154.190 deficientes auditivos e 209.932 têm problemas motores. É aí que entra a necessidade de se desenvolver e comercializar produtos voltados para a tecnologia assistiva. Todas as áreas da engenharia, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia civil. A tecnologia assistiva passa por várias engenharias, inclusive engenharia de produção, porque são esses colegas que trabalham no planejamento dessa produção e nos planos de negócio para que essas tecnologias cheguem a um preço acessível no mercado. Usar a tecnologia a nosso favor é maravilhoso, porque se não fossem as órteses que eu uso, se não fossem as bengalas canadenses, se não fosse o carro, talvez eu seria uma outra pessoa, né? Talvez uma pessoa mais sedentária, uma pessoa com menos mobilidade. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri